Não tente entender, nem Jesus agradou a todos antes de um novo rei Hoje entendi, agradeço a Deus toda a minha sorte Entendi um pouco da vida, mas tá difícil de entender Um pouquinho da morte, saudades vem, lembranças vai E fica dentro do meu peito, tento tirar essa dor, mas não tem jeito Por que que tem que ser assim? Não dá pra entender Tudo tem que ter um fim, todo mundo vai morrer Um dia vou ter que ir também, mas eu vou além Peço a Deus também, que cuide de vocês por mim E quando eu partir, vou estar olhando por você Família, amigos, paz Não vou deixar ninguém Sentir a falta é inevitável O meu coração se vai Mas eu fico assim Sem saber pra onde ir Vagando nas cores, não Não, não Eu vou em direção à luz Eu vou encontrar Jesus Pode ficar tranquilo A minha parte eu vou fazer Não me envergonhem mais Vocês podem mais Vocês farão mais Por mim Respeitem a minha vontade Que eu peço de coração O nosso irmão Pai Você foi demais pra mim Me ensinou a viver E hoje sou o que eu fiz Pra ter merecido Você não me entendeu É difícil de entender Você Aprendi contigo Todas as palavras de amigo Levei eternamente Ai, não estou sozinho Vocês Sabem o que eu gosto de ser Tudo o que eu gosto de ter Eu amo vocês Érica Cuida bem da minha família Um dia Eu sinto que sua vida Vai melhorar Carolina Eu sei que não gosta de ser Chamada assim Mas eu gosto de contrariar Você me conhece Sabe que eu sou assim Te amo Te quero Pra sempre Graças a Deus Somos eternamente Irmãos Irmãos Mais que uma aliança Mais que uma aliança De coração Rodrigo Toma mais juízo Você sempre andou comigo Eu sei o que você pensa Seus pensamentos são muito escondidos Mas não é assim que se faz Você tem que se abrir Mais muito mais Pra que as pessoas possam entender Pra que as pessoas possam compreender Você E tudo vai Se resolver Hoje Vocês estão com saudade de mim Mas eu estou aqui Olhando por vocês Hoje Lembro do meu Do meu Sobrinhos David Gustavo E Léozinho Você sempre foi demais Isso faz Minhas partes A Nathalie Eu não tive muita oportunidade De passar com você Mas quero que você entenda Um dia nós vamos nos ver Mas vai demorar Acho que eu tenho certeza Que eu não me engano Vai demorar em média Uns setenta a oitenta anos Mas Nem bem Antes tarde do que nunca E nós vamos nos encontrar E nós vamos nos separar Nunca família Eu amo vocês Estou aqui no céu Lembrarei sempre Levar-me sempre Amar-me sempre Dá-me É